Por mais que você conheça milhares de animais que habitam o nosso planeta, é preciso saber também daqueles que nunca mais vão existir, animais esses que você nunca vai querer ver na sua vida. E é por esse motivo que o vídeo de hoje é 7 animais gigantes que por sorte estão extintos. Então, roda a vinheta! E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Rodrigo, e se você aí não quer se encontrar com algum animal gigante dessa lista, já deixa aquele like para fortalecer o canal, beleza? Além disso, eu gostaria muito que você fosse lá me seguir no Instagram, que tá aí na descrição, e também comentasse um animal que você agradece a Deus que está extinto. O meu é a Titanoboa. Então, bora pra lista! Em sétimo lugar, Dunque Leosteus. Conhecido também como peixe armadura, devido a sua aparência assustadora e sua carapaça difícil de perfurar, esse peixe, que viveu em nosso planeta há 300 milhões de anos, chegava a medir 10 metros de comprimento e pesar 4 toneladas. Além disso, ele é um dos animais mais brutais conhecidos pelo homem, e se alimentava de peixes grandes, tubarões e até mesmo da própria espécie, pois há evidências de canibalismo. Só para você ter uma noção, a mordida desse peixe era 10 mil vezes mais forte que a de um tubarão branco, então ainda bem que ele deixou de existir, certo? Em sexto lugar, Pássaros do Terror. Apelidados dessa forma, esses pássaros gigantes fazem o total juiz ao seu nome. Eles, que chegavam a medir até 2,5 metros de altura, eram predadores extremamente violentos, além de serem capazes de matar outros animais com bastante facilidade, graças aos seus pés com garras afiadas e o seu bico muito forte. Olha galera, seria muito difícil você encontrar um bicho desse e viver para contar a história, então agradeça que ele está extinto. Em quinto lugar, Titanoboa. Por que ter medo de uma Titanoboa? A resposta para isso é bem simples. Ela era um predador que se alimentava de qualquer coisa que se mexesse, podendo até engolir um crocodilo inteiro. E ainda por cima, tinha mais de 13 metros de comprimento e pesava cerca de uma tonelada. Ou seja, se ela encontrasse um humano por aí, pode ter certeza que o mesmo se tornaria seu lanchinho em pouquíssimo tempo. Para nossa sorte, elas, que viviam nas florestas tropicais da América do Sul, e ficaram por muito tempo como o maior predador do planeta, foram extintas há cerca de 60 milhões de anos. Em quarto lugar, Megalodon. Esse animal foi uma espécie de tubarão gigante assustador, que viveu entre 20 e 16 milhões de anos atrás, no período mioceno no Oceano Pacífico. Ele chegava a medir 20 metros de comprimento, e podia chegar a pesar 50 toneladas. E ainda por cima, os dentes desse monstro chegavam a incríveis 18 centímetros, e o ajudavam a se alimentar de todo animal que se movesse próximo a ele, sendo sua principal alimentação as baleias. Talvez o ser humano nunca tivesse conquistado novos continentes, se esse gigante permanecesse vivo, pois ele, que desapareceu durante o Pleistoceno, seria capaz de destruir qualquer navio em muito pouco tempo. Em terceiro lugar, Arthropleura. Extinta no início do período Pérmico, quando o clima úmido começou a secar, esse animal era nativo do período Carbonífero, no que é agora o Nordeste da América do Norte e Escócia. Ele era um artrópode de 3 metros de comprimento, e foi a maior sintopeia já conhecida de todos os tempos. O que esse animal comia é um assunto de debate entre os cientistas, porque nunca foi encontrado um fóssil dessa espécie com a boca preservada. No entanto, é quase certo que ela tinha um conjunto forte e poderoso de mandíbulas. Devido a isso, dizem que a Arthropleura era carnívora. Porém, recentemente, foi encontrado pólen no intestino de um fóssil, sugerindo então que a criatura comia plantas. Sendo assim, acredita-se que as espécies menores eram herbívoras, enquanto as maiores eram carnívoras. Eu só sei de uma coisa, eu tomaria um baita susto se encontrasse um animal desse hoje em dia. Em segundo lugar, Gigantopithecus. Vivendo no período Pleistoceno, aproximadamente entre 5 milhões e 100 mil anos atrás, o gigante primata que vivia nas florestas e era herbívoro, sendo o bambu o principal alimento de sua dieta, pode ter chegado a medir mais de 3 metros de altura e pesava entre 300 a 500 quilos. Os fósseis encontrados desse animal sugerem que ele foi a maior espécie de primata que já viveu. E a razão de sua extinção ainda é controversa, pois alguns pesquisadores acreditam que a espécie foi extinta graças às mudanças climáticas ocorridas no seu habitat. Já outros acreditam que isso aconteceu por causa da competição de espécies mais adaptadas ao mesmo ambiente em que o Gigantopithecus vivia. Em primeiro lugar, a Grande Libélula. Outro animal gigante que está extinto é a Mega Neura, que viveu de 305 a 299 milhões de anos atrás na Europa. Para ser mais específico, ela foi o maior inseto voador que já viveu na Terra. Ela se parecia com uma libélula gigante e chegava a medir 75 centímetros de largura. Além disso, ela, que era carnívora, se alimentava de outros insetos e até mesmo de pequenos anfíbios e répteis. Mas diz aí, por que ela era tão grande? Acredita-se que isso se deve ao fato da quantidade de oxigênio naquele período, que era muito maior do que hoje em dia. Mas diz aí, pessoal, vocês estão agradecidos por esses animais estarem extintos? Se sim, deixe seu like que ajuda muito o canal, beleza? Além disso, novamente eu peço que você vá lá me seguir no Instagram, que está aí na descrição. E também quero aproveitar para você compartilhar esse vídeo com algum amigo e apresentar o canal super curioso para ele, beleza? Então é isso, família, e até o próximo vídeo. Falou! E aí Tchau! 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 Tchau!